Bom dia, tem alguém acordado? Olha! Alguém tá acordando, filha? É? Já acorda de vovô? Esse peducinho de gente, gente, esse peducinho de gente que hoje tá... Hoje tá fazendo quatro meses! Obrigada, senhor! Obrigada, papai do céu, por mais um mês de vida da minha pimpolha! É, hoje ela tá completando quatro meses, mas a gente só vai comemorar amanhã, tá? No sábado, hoje é sexta-feira! Porque amanhã papai tá em casa! Aí a gente comemora todo mundo junto e vai ser um vlog separado pra vocês, tá? Então fica de olho aqui no canal! Ai, meu Deus, dá bom dia, filha! Dá bom dia! É! Agora nós vamos tomar café! Eu já convido, minha aniversariante... Minha aniversariante do dia não quer dormir, não quer dormir pra mamãe adiantar as coisas dela pra amanhã, pra uma ex-versalha, não quer dormir, olha isso! Se ver a televisão ligada, fica virada pra cá! Aí eu... Opa! Mamãe vira do outro lado, que é pra poder neném não ver a TV! Mas aí olha aqui ela tentando virar, olha aqui tentando virar! Gosta demais, mas o doutor... O doutor Ramon falou que não é pra ficar vendo TV ainda, tá muito novinha pra ver TV! Aí eu tento evitar ao máximo dela ficar vendo televisão! Ela quase não vê, não! Então eu estou aqui, ó, toda acabada, já acabei de almoçar, eu vou relir o sofá pra ver se ela deita um pouquinho lá em cima e brinca com os brinquedinhos, e eu fico vendo alguma coisa na TV, YouTube, na verdade, né? Como eu disse, não sei se TV! É... Aí! Quem tá fazendo aniversário hoje? Quem tá fazendo quatro meses hoje? Hein? Mas eu sou muito gostosa! Eu sou gostosilda, gente! Amanhã vai ter um bolinho pra mim, só um bolinho simplesinho, mas vocês podem ver no vlog, vocês podem ver no vlog, o meu bolinho especial, que minha mãe faz pra mim todo mês. Porque todo mês, mamãe comemora mais um mês de vida dessa princesa! Então é isso, nossa sexta-feira está corrida por aqui. Volto mais tarde pra me despedir de vocês pra poder fazer o vlog separado. Ó como ela tá durinha, gente! Ei, amor! Cadê o sorriso pro vlog? Mas é muito linda! O povo diz, quando ela tá arrumadinha assim, que agora ela tá acabadinha, tá toda de casa, tá com o body todo sujo, que ela parece um baby reborn, com os bonequinhos que parecem de mentira, sabe? Pessoa, né? Filma com uma mão, segura o neném com a outra. Ei! Ei! Dá, tchau pessoal! Volto já! De boa! Nessa sexta-noite, dá um banho na criança, quando de repente, houve-se um alagamento no quarto da criança. Ninguém sabe quem foi o responsável pelo alagamento, mas alagado o quarto da criança. Me sabotou, pô! Olha, tem água no chão inteiro do quarto da criança, tá? Alguém tirou a mangueira do lugar da banheira, aí tá assim, tudo fora do lugar, e eu tô até com medo de escorregar aqui. Eu desabotei, amor? Desabotou. Você que encostou na banheira, eu só botei a criança pra tomar banho. Né, filha? O que você acha desse assunto? Papai alagou o seu quarto ou alagou? Tá uma bagunça, tá cheio de balde ali pra limpar, pra absorver, porque ele alagou o quarto. Então, eu acabo a sexta-feira assim, nesse alagamento. Amanhã eu conto pra vocês o que que aconteceu. Diga. Boa noite, gente. Com o meu primeiro dia dos meus quatro meses. Quatro meses. Boa noite. Bom dia. Hoje é sábado e tem alguém que tá deitado ali, ó, ainda, se espreguiça. Pra quem não sabe, ontem à noite eu despedi de vocês, mas depois o que que eu fui fazer? Bruno inventou moda de trocar o berço de trocar o berço de quarto ontem à noite. Podia ter feito isso hoje, né? Então, a gente trocou o bercinho dela, trouxe o berço dela grande pro nosso quarto, porque o outro já não tava cabendo mais. Então, vai ficar ali por enquanto. A nossa intenção era deixar ela no quarto dela, né? Mas como a gente ainda não tem a babá eletrônica, aí a gente preferiu trazer logo o berço, porque ela já não tá cabendo. Aí, é isso. Isso aqui, ó, o berção agora. Ela mudou do Beto Carreiro pra Disney. Porque aquele bercinho tava fogo, coitada. Ela dormia, chega as pernas dela ficava assim nas grades do berço, porque não tava cabendo mais. Ê, sabadão! Nossa, o sol tá maravilha, hein? Agora, a gente já comemorou o mês-versário da Alice. Vocês vão ver no vlog separadinho, tá? Aqui no canal. Se você não viu ainda, vai lá ver. E hoje é sábado e eu vou começar a gravar o vlog do final de semana, sim, depois do aniversário da Alice. Após o aniversário da Alice, porque a gente tem mais coisas pra fazer hoje. Então, neste momento agora, estamos aqui no carro. Dá oi aí, mano. Estamos aqui no carro. Estamos indo lá na casa da Elô. Quando chegar lá na casa da Elôzita, eu vou mostrar pra vocês, tá? Um pouquinho. A gente vai lá pra bater um papinho. Ela chegou das Orops. e vou trazer uma lembrança pra gente. A gente vai lá receber a lembrança e também vai matar a saudade, tá bom? Então, acompanha aí o nosso final de semana. Tô aqui na casa de Elôzita. Dá oi, Elô. Oi, gente. Pra quem não sabe, Elô está grávida de uma menininha. Vai dar uma amiguinha pra Alice. E a gente tá aqui decidindo o nome da criança. O nome. Elas não sabem do nome dessa criança, gente. Então, quem tiver ideia de nome, vai lá no canal da Elô, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Faz, né? E dá dica de nome pra essa criança, tá? Porque ela tá precisando de ser nomeada, né? Acabamos de saber o sexo da criança. Agora precisa do nome. Do nome. Já tem que saber logo pra gente poder começar a se referir a ela por um nome, né? Porque tá difícil. Também acho. A barriguinha tá crescendo. Só que... Tá aqui, gente. Tá aqui, gente. Doidinha. Três vezes, né? Três vezes. Pra quem gosta de vídeos de maternidade, Elô tá começando a postar também vídeos de maternidade, né? A gente vai lá me seguir. A gente tem vários vídeos e ideias de como eu não sei gravar. É. Tem vídeos de viagem também, né? Tem muita coisa legal. Comprinha. Comprinhas pra bebê que vocês gostam, né? Ela comprou umas coisinhas na Europa, então vai lá no canal dela ver, tá? E aqui a gente vai continuar batendo papo. Beijo. É. E me manda essa coisa na gota. Com essa gorda da mamãe. E ela tem uma amiguinha agora. É. Ah, senão eu descobri. Vamos comer pizza. Tô na casa de uma pessoa low carb. Ela não vai comer não. Ela fez a comida dela, né? Pelo amor de Deus. Meu prato tá vazio. Ela não vai comer não. A dela é uma pizza de palmito que tá guardada ali. Tá? Porque ela é... Ela é pizza. Palmito é low carb? Não sei, é, né? Palmito é. Palmito é. É uma pizza assim bem... E também tem aquela outra que é vegetariana que é de tomate seco com rúcula também. Tem. Também tá ali. É a gente sabe falta. É. Aí ela preferiu a palmito mesmo com queijo, tá? Até o foco aqui do limite do garoto. Aí a gente vai comer agora. A criança tá ali, ó. Um carrinho e a outra aqui, ó. Usufruindo da cadeira dos outros. Vamos comer. Delícia! Tá reclamando, Delícia? Delícia! Delícia! Bom dia! Hoje é domingão. Domingão. Está uma bagunça aqui atrás. Ainda do negócio que a gente fez ontem do aniversário dela. Então, a bagunça que a gente saiu logo depois. E agora a gente acabou de acordar. Bruno foi pra uma corrida. Ai, que o Bruno corre, né? Aí, ó. Ele já tá quase voltando, trazendo pão pro nosso café. Mas eu estou quase comendo bolo de café já, né, filha? É, viu? Ela concordou. Você quer bolo no leitinho, né? Você quer bolo no leitinho. Ela quer bolo no leitinho. Porque ela come tudo que eu como, né? Pelo leitinho. Então, ela quer bolo, né, filha? Quer bolo, né? Bolo é mais gostoso, né? Bolo é mais gostoso, né, amor? É. Bolo é mais gostoso, mãe. Então, agora nós vamos tomar café. Eu e a Alice. Eu acho que eu come o bolo. Depois que eu não chegar, eu com o pão. Porque eu sou dessas. Como tudo. Como tudo. Ainda tá aqui as banderolazinhas, aqui, ó. Tem tanta coisa pra fazer na casa. E cadê a disposição? E a gente ainda tem um churrasco pra ir hoje. Né, filha? Tem churrasquinho hoje? Tem churrasquinho hoje. Então, é isso. Acompanha aí o nosso resto de final de semana. Nem mostrei o que a Elô me deu ontem. O Bruno chegou. A gente já tá tomando café, né? Então, a nossa baguncinha aqui. E a Alice tá ali embaixo. Já trocou de roupa. Elô trouxe pra mim ontem da Itália. Da França. Macarons. Percebe-se que a pessoa é afoita e já comeu a metade aqui, né? Só ficou a outra metade que eu vou comer agora. Porque eu não sou obrigada a guardar. Então, vou comer. Nossa, domingo termina por aqui, ó. Eu no mamazinho. O Bruno comendo. Comeu o bolo da Alice. Agora, Doritos. E vendo Netflix. Botando televisão aqui. Estamos vendo Netflix. Então, o neném já até dormiu aqui. Então, espero que vocês tenham gostado da semana, tá? Não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. Me acompanhar em todas as redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.